MÚSICA Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã, na segunda-feira, o dia 1 de dezembro, antes era feriado neste dia, deixou de ser-se desde o passado ano, e pronto, de qualquer forma, é o dia em que temos que lembrar isso sempre, a restauração da nossa independência foi em 1640. Pois então, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Nova Manhã, sempre, em cada manhã, temos para si, exatamente, um novo acordar, uma forma de chegar a mais um novo dia, com o programa da Manhã do Norte, Litoral TV, da Esposente de Serviços TV, numa produção para o Norte TV. Como sempre também, temos connosco a Esposente de Serviços TV, é lá que se encontra então o António Ferreira, que já estamos a ver na nossa emissão, Olá, viva! António, muito bom dia e bem-vindo a mais uma semana. Bom dia, Rui, e bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma Nova Manhã. Como tu bem dissestes, primeiro de dezembro, uma data marcante, uma data em que devíamos comemorar a independência, mas como também já praticamente de independentes temos muito pouco, por isso mesmo, já quase nem se nota, mas não devemos esquecer, aliás, nesta altura, isto há uns longos anos, vivíamos nas escolas, este dia era marcado, era um dia de festa, era um dia em que andávamos a ensaiar as músicas para comemoração do primeiro de dezembro, mas os tempos mudam e esperemos que para melhor. É verdade, esperemos que para melhor. Bom, pelo menos o tempo esse vai estando relativamente simpático, o céu azul com algumas nuvens é certo, mas uma temperatura até vai sendo agradável, 16 graus, creio eu, a máxima prevista, 16, 17, a máxima prevista para hoje, e já vamos tendo em alguns locais o sol brilhar. Podemos ver exatamente a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, isto aqui, parece que muda o nome deste instituto de 5 e 5 anos, mas pronto. Mas estamos a ver então que grande parte do território está com o céu, um pouco nebulado ao limpo, apenas algumas nuvens aqui para o norte do país. Podemos também olhar a previsão internacional, ver que estamos com 14 graus de temperatura, 17 em tal máxima prevista, mas atenção que temos também a temperatura a descer depois para os 8 graus, a sensação vai ser de 13. Portanto, acentuado arrefecimento noturno lá para o final do dia. Aproveitamos também, como sempre, para olhar a paisagem, digamos assim, que temos para ver. Começamos por esposentes, estamos a ver céu azul, o sol a brilhar timidamente, porque do outro lado, do lado nascente, há mais nuvens, portanto o sol a brilhar timidamente em esposente. Vamos também hoje dar um salto até Vila do Conte, as imagens que vão chegar também da Igreja dos Navegantes. Ora cá está, então, também o sol tímido, lá está a tal nebulina, mas o céu a querer ficar azul. É esta a imagem que temos, então, da zona norte de Vila do Conte e a Igreja dos Navegantes, ali nas Caxinas. Vamos também olhar a cidade da póvoa de Varzim, para vermos como é que está também o tempo. Ora cá está, a tal nebulina, o tal sol tímido e o céu azul, mais nuvens do lado nascente, mas são, então, imagens que estamos a receber em direto também da cidade da póvoa de Varzim. Portanto, um dia simpático, numa semana que começa assim também simpaticamente, apesar de não ser feriado, não se esqueçam que também hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Sida, ou o Dia Mundial da Sida, como preferirem, e por isso é que hoje também é o último dia de quatro dias que foi dedicado ao peditório, precisamente, para a luta contra a Sida. Dizer ainda, uma informação, António, que é sempre útil em cada manhã, que é, precisamente, das farmácias de serviço, tendo em conta que na póvoa de Varzim é a farmácia central. Em Esposenda é a farmácia Gomes. Em Vila do Conte, de serviço hoje, a farmácia Lusitana. Nesta altura, estamos, então, com praticamente oito minutos, depois das dez horas da manhã. Não se esqueçam que mais lá para a frente, vamos ter também aqui o João Couto, para olharmos a jornada desportiva deste fim de semana. Já daqui a pouco, as notícias que vão ser atualizadas pelo António Esposenda e também pela Angélica Santos, aqui na Norte Litoral TV. Para já, para já, vamos também olhar as primeiras páginas dos jornais, com a nossa habitual revista de imprensa, nesta manhã de segunda-feira. E começamos a revista de imprensa pelo Correio da Manhã. Nesta edição do 1º de Dezembro, assassino, confessa a segunda morte. Matou mulher e cunhado, é o grande título. Depois ali ao centro também, a águia, o Benfica, que continua imparável na frente, depois da vitória por duas bolas a zero no terreno da Académica de Coimbra. E lá em cima, ainda um outro título, Sócrates é vizinho de Serial Killer. É, então, um dos títulos também nesta primeira página do Jornal Correio da Manhã. Passamos agora também para o Jornal de Notícias. Judiciária faz buscas na Diocese do Porto, computadores de algumas paróquias analisadas para apurar origem de denúncias anónimas. Cartas, chantagens e acusações de pedofilia agitam a Igreja. Temos também o final cor-de-rosa do jogo de ontem do Futebol Clube Porto com o Rio Ave, na vitória por 5-0, num final de jogo penoso para o Rio Ave. E o Benfica, que continua ao ritmo do tango, é também outro dos títulos na primeira página do Jornal de Notícias. Passando para o Diário de Notícias, aí está o Desporto. Benfica vence em Coimbra e mantém distância. Luizão faz história. Outro título, Médicos vão poder mandar fazer testes de SIDA sem autorização prévia. É também um dos títulos. Ali ao centro, Oi, que aceita a oferta de Altice, de 7,4 milhões pela PT Portugal, mas falta o Sim de Lisboa. É ainda uma referência para o Congresso do Partido Socialista. António Costa pede maioria absoluta e acena com prolongamento da agonia. Vamos também passar para a primeira página do Jornal Público, feito exatamente com o Congresso do PS. Costa pede maioria absoluta e recusa coligações com PSD e CDS. Lá em cima, os franceses da Altice, que vencem corrida para comprar a PT. E depois lá embaixo temos ainda o destaque para o Benfica, que regressa à liderança. Toca o Porto, entretanto, goleia Rio Ave. Olhando para a primeira página agora, espero eu, a primeira página que vai chegar do Jornal I, a qualquer momento, agora aí está, Governo não cumpriu o plano de reduzir dirigentes na administração central, foi um falhanço quase completo. É o grande destaque, depois ali ao centro, António Costa, que apaga José Sócrates do mapa, a história de um congresso. É também outro dos títulos. E então passamos agora para os jornais desportivos, começando pelo jornal O Jogo. Temos o futebol com o Porto 5, Rio Ave Zero. As estrelas de reserva fazem este resultado, no Dragão. Lá em cima também a cabeça limpa do Benfica e do golo de Luizão. Luizão que faz história, a Académica Benfica 0-2, então, para os encarnados. Lá em baixo também, destaque para o Sporting, que também cumpriu e venceu o seu jogo já no passado sábado. Passamos agora para o jornal A Bola, mais um jornal desportivo. Feliz regresso a casa, é então o título. Trauma europeu da águia ficou para trás, é então o grande destaque. Final em apoteose no futebol com o Porto 5, Rio Ave Zero. Por último, para fecharmos esta nossa revista de imprensa, vamos também olhar a primeira página do Jornal Record. O Nico de Arte, grande golo de Gaitan, no regresso à liderança. Carga policial e invasão levam à interrupção do jogo. Jorge Jesus disse que o Nico fez uma das melhores exibições do campeonato. e são então os temas que marcam as primeiras páginas dos jornais nesta revista de imprensa em que olhámos as gordas publicadas nesta segunda-feira. Entretanto, regressamos para com 12 minutos depois das 10 horas olharmos lá para fora, este céu azul, este mar azul, e são imagens em direto da praia, aqui perto de nós, a Leça do Balí, o Matosinhos, aliás, a Leça da Palmeira, assim é que é, imagens que estamos a ver, então, em direto da praia. Já há pouco víamos, antes de entrar no ar, algumas pessoas a passearem, precisamente, junto à praia, aproveitando o bom tempo, e, de certa forma, a temperatura boa, que também se vai fazendo sentir aqui no norte de Portugal e no território do continente, onde as máximas vão dar entre os 17 e os 20 graus. Entretanto, daqui a pouco vamos, então, atualizar todas as notícias, nesta manhã de segunda-feira. Pois é, Manitónio, há dois anos, este dia era de feriado, não estaríamos aqui, e, portanto, já estamos a antecipar aquilo que vai acontecer na próxima segunda-feira, porque é feriado do 8 de dezembro, mas foi um dos feriados que nos foi retirado, os quatro que foram retirados do calendário por este governo liderado pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, e, de maneira que, é menos um feriado no ano, é menos um feriado em dezembro, é que estávamos, desde sempre, habituados, até porque é uma data histórica que se comemora hoje, precisamente, a última vez que nós deixamos de ser independentes, e agora falando um pouco mais a sério, foi, precisamente, 1640, 67 anos de jogo espanhol com os Filipes, mas, depois, D. João IV deu-nos essa restauração da independência que, durante muitos anos, se comemorou com o feriado e que, agora, deixou de ter validade com este governo. De qualquer forma, há que não esquecer tudo aquilo que aconteceu, exatamente, em 1640, António. É triste, porque há muitas referências que nos foram deixadas pelos nossos antepassados e que muitos destes que hoje nos governam esquecem, porque, praticamente, eles nada sentiram, seja até em relação ao 25 de Abril. E, por isso mesmo, é fácil de retirar feriados, a bem da produção, e eu gostava de saber se, realmente, em que é que isto vai beneficiar a produção, mas, enfim, tem que se arranjar sempre uma desculpa. E foi como eu disse na abertura do programa, afinal, nós já não somos independentes de nada, entregaram tudo, hoje, para já, ainda temos um nome que se diz de Portugal. Vamos ver, possivelmente já não será para a nossa era, mas, por este andar, vamos ser uma colónia de qualquer sítio, qualquer dia, porque nada temos que nos dê como referências. As referências vão desaparecendo aos poucos, mas não nos podemos esquecer deste dia e com outros marcantes da história de Portugal e que nos foram deixadas pelos nossos antecessores e que devemos preservar, pelo menos, aquilo que nos deixaram. Aumentar, se possível, mas essas referências é que não devem acabar, porque o terminar só vai dar origem a uma coisa, é que daqui a alguns anos, principalmente a juventude, então é que já não sabe mesmo o que é, realmente, o que é que era o dia da independência ou da restauração, que se marcava com o 1º de Dezembro. Mas, enfim. É verdade. E já agora, só porque esta data era marcante, deixa-me só lembrar que em 1910, portanto, dois meses depois da implantação da República, portanto, que foi, então, 5 de Outubro de 1910, no 1º de Dezembro, portanto, cerca de dois meses depois, precisamente escolheu-se este dia, que tem a ver com a restauração da independência, para, tal como disse, em 1910, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, ser apresentada aos portugueses aquela que era a bandeira nacional. Portanto, faz hoje anos, exatamente em 1910, que neste dia foi mostrada aos portugueses a nova bandeira nacional, que deixava de ser a bandeira monárquica, para ser a bandeira que hoje conhecemos, verde, rubra, com a esfera armilar, e as cinco quinas, e tudo isso. Portanto, desde sempre, esta data. E repara que, até os republicanos, que tinham ficado sem a monarquia, dois meses antes, não esqueceram, podiam ter esquecido, uma data monárquica, que não deixa de ser o 1º de Dezembro, porque tem a ver com os reis, e a restauração da independência, pelo D. João IV, mas os próprios republicanos, que tinham implantado a república, dois meses antes, escolheram esta data, porque era significativa, para apresentar a bandeira portuguesa. E é pena que, atualmente, estes valores nacionais, e da nossa história, isto sem querer ir a nacionalismo, completamente diferente. É apenas não querer esquecer as marcas da nossa história, é pena que os nossos governantes assim não pensem. E pronto. Fica a consideração. Não, porque é o triste disto tudo, Rui. Se nós estivermos a pensar, neste momento, a juventude, principalmente a juventude, porque são aqueles que, dentro de pouco tempo, estarão a governar-nos. A juventude, por exemplo, em relação ao hino nacional, eles valorizam um pouco o hino nacional, porque houvem na seleção nacional, porque senão, até o hino já tinha desaparecido. Exatamente. O hino, o hino... Não há referências, não há nada, porque antigamente nós, na escola, digam o que disserem, mas a gente aprendia, na primária, era aquilo que tínhamos, aliás, aos sábados, era o dia que era dado para essa situação, em que, realmente, acontecia, uma situação menos, pronto, em que, tínhamos direito a andar lá, com as canções, e mais, e outras situações, e que, realmente, hoje, isso já não acontece. É verdade, é verdade. E, parecendo que não, hoje, se o hino tem a referência que tem, acho que se deve mais até em termos de futebol, e não só. Ao desporto, é ao desporto, que faz com que a gente não se o hino. nós tínhamos a obrigatoriedade de... Saber o hino, não é? Sim, mas, de qualquer das formas, existia o ir à tropa, que, também, já terminou. É lógico que, o tempo que se dava de tropa, era realmente muito, por vezes, atrapalhava a vida muita gente. Mas, foi outra marca que, de sentir o que é a nação, de sentir o que é defender o nosso país, opa, aí, acho que, dois, três meses de ir lá, não fazia mal a ninguém, pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, fazia sentir que existia uma pátria para se defender, existia algo que tínhamos que valorizar. Até isso, também, acabou. É verdade. por isso, hoje, pertencer a Portugal, pertencer à China, pertencer aos Estados Unidos ou à Alemanha, E cada vez estamos mais para aí, e cada vez estamos mais para aí. Não, porque isso também não há valores, porque a juventude está a ser encaminhada de uma forma em que os valores é jogar na bolsa e pronto, e andámos nisto. E andámos nisto. Infelizmente, não foi isso que nos ensinaram, pelo menos a nós não foram esses valores que nos ensinaram, mas, infelizmente, houve outros que, enfim, enverdaram por isso, é o que temos agora neste momento, mas é triste sentir que não existem valores, que os valores estão a desaparecer. Não, é, e começa logo até pelo novo acordo ortográfico, em que o português está cada vez mais maltratado, através até do próprio acordo ortográfico que recentemente assinamos, e que eu acho que ainda vai dar muito que falar futuramente. Aliás, hoje em dia, já ninguém sabe como é que há de escrever-se, há de escrever de acordo com o acordo, passo a expressão do acordo ortográfico, ou então, como era antigamente, e hoje vemos das duas formas, e há muita gente ainda que não aceita isso. Exatamente. Mas, enfim, a ver vamos em que é que isto dá, porque agora é tempo de atualizarmos todas as notícias, deixe-me olhar para o relógio, exatamente, já estamos com praticamente 22 minutos depois das 10 horas, daqui a pouco, aqui em estúdio, vai estar o João Couto para nos falar de futebol, para já vamos às notícias que vão chegar então de Esposente, e depois também aqui da Norte Litoral TV com a Angélica Santos, que já cá está também preparadíssima para lhe trazer as últimas notícias neste primeiro dia de Dezembro, em que também na nossa programação chegou o Natal. Vamos às notícias. A Associação Assobio realizou no passado sábado pela décima terceira vez as suas jornadas miocológicas. Pela manhã fizeram um percurso miocológico pelos pinhais de Vila Chá, onde através das explicações de Jorge Silva ficaram a saber mais sobre as propriedades e funções dos cogumelos no meio ambiente, assim como fizeram a apanha dos mesmos para posterior degustação. Depois de um almoço onde as quiches à base de cogumelos foram as rainhas, depois de um ligeiro passeio junto ao rio Cávado, foi tempo de preparar os cogumelos apanhados de véspera para o jantar, onde foram presenteados com uma bela feijoada e onde deram por encerradas estas jornadas miocológicas. O Pavilhão Gimeno Desportivo de Fão acolhe nos próximos dias 6, 7 e 8 de dezembro o evento Natal Encantado, uma iniciativa do Hockey Club de Fão com o apoio do Município de Esposenda e da Junta de União de Freguesias da Púlia e Fão. Dirigida à população em geral e em especial às crianças, o evento promete muita animação, nomeadamente insufláveis, uma rampa de gelo, a figura do Pai Natal e até renas verdadeiras. Haberá também um espaço de feira e gastronomia e muito mais. O simulador Champi Móvel da Fundação Champa Limó também vai marcar presença na iniciativa onde será exibido um filme interativo 4D apresentado pelo Champi onde o público é convidado a viajar de uma forma divertida através do corpo humano. Quanto ao desporto e ao futebol em particular, os resultados do Campeonato da Associação Futebol de Braga foram os seguintes no Pró-Nacional 15ª jornada Marinhas 1 Amares 0 na divisão de honra 11ª jornada Alvelos 0 Esposende 2 São Veríssimo 0 Forjens 2 Prado 1 Vila Chá 0 no 27º Campeonato Veterano do Alto Minho 9ª jornada o Antas deslocou-se ao olhar e perdeu por uma bola a zero e de notícias é tudo desde Sposende Muito obrigado António altura para ficarmos também com as notícias que chegam agora de Norte Litoral TV com Angélica Santos Muito bom dia O início da tarde de sábado foi trágico junto à Praça do Almada um homem de 54 anos terá baleado na cabeça a sua companheira de 49 após uma acesa discussão Jorge Bento funcionário camarário na Varzinha Lazer baleou a mulher com quem estava em fase de separação pelas 3 da tarde na Rua do Buído junto à Associação Empresarial da Póvoa de Varzinha na Praça do Almada o agressor ficou sentado à espera da PSP e não ofereceu resistência a vítima Rosa Fonseca de 49 anos apesar de baleada na cabeça ficou sempre consciente e deu entrada no Hospital de São João em estado grave a situação nesta altura é estável o homem deverá ser ouvido hoje no Tribunal de Vila de Conte a Polícia Judiciária tomou conta do caso o Natal chegou com pompa em circunstância à Póvoa de Varzinha no sábado passado a autarquia ofereceu um espetáculo à cidade culminou com a chegada do Pai Natal o grupo-ansâmbulo tocou vários temas de Natal a que se juntou a voz de Daniela Bossa Nova a Academia Gimno Arte dançou o Quebranosos de Tchekovsky o presidente da Câmara aproveitou para deixar os votos de boas festas à cidade e um couro inédito de 370 vozes reunindo os diversos grupos corais do concelho cantou canções tradicionais de Natal depois foi a festa e o colorido da chegada do Pai Natal que levou a loucura às centenas de crianças que encheram o recinto montado na Praça do Almada seguiu-se a inauguração da Casa do Pai Natal junto ao cureto e as habituais fotografias para a posteridade o presidente da Câmara Aires Pereira mostrou-se feliz com o espetáculo apresentado à comunidade de Palveira e com o facto da população ter correspondido em massa à iniciativa da autarquia Termina hoje o período de quatro dias para o peditório da luta contra a Sida hoje dia 1 de dezembro é dia mundial da Sida que culmina com este último dia do peditório nacional realizado pela associação a partilha constante Pelo desporto o Varzim continua a liderar o campeonato nacional de sénios série B apesar da derrota por 3 a 2 frente ao Oliveirense os povares beneficiaram da derrota do Vizela em casa frente ao Famalicão o Varzim esteve sempre em desvantagem e à procura do empate os golos polveiros foram marcados por Rui Coentrão e Diego Mourão ao intervalo registava-se um empate por 2 a 2 mas o Oliveirense acabaria por chegar à vitória nos derradeiros minutos do encontro recorde-se que a Norte Litoral TV foi impedida de recolher qualquer imagem do encontro pela direção do Oliveirense apesar de alheios ao facto pedimos desculpa aos nossos espectadores o Varzim continua a liderar a série B com 23 pontos os mesmos do Vizela na próxima semana o Varzim recebe a equipa do Fé Algueiras que ocupa a terceira posição espero então que tenham um bom início de semana uma ótima manhã bom dia voltamos a ter-se imagens lá de fora em direto praia de Lessa da Palmeira que aqui estamos então a ver com esta paisagem de um marquito ali a meio da imagem depois também o céu azul o mar azul e este mar de certa forma calmo também neste primeiro dia de Dezembro outra hora feriado nacional dia da restauração da Independência nunca é demais lembrar vamos acompanhando ali o barquinho entretanto lá vai entretanto uma referência também neste dia que é histórico para Portugal e antes de voltarmos a ver imagens lá de fora em direto da Palmeira do Varzim e também de Esposente já agora dizer que neste dia o Estádio da Luz em 1954 era inaugurado em 1990 ficava concluído o Eurotunnel que ligava a França e a Inglaterra e neste dia encontravam-se então os dois túneis que uniam então a França à Inglaterra e em 2009 entrava em vigor o Tratado de Lisboa que ficou conhecido por aquela famosíssima frase do Porreiro Pá entre José Sócrates e Durão Barroso agora sim e antes de lembrarmos ainda outros factos históricos vamos também ver imagens uma vez mais lá de fora em direto para já vamos começar por Esposente e então imagens que nos vão chegar elas aí estão céu azul o sol a brilhar timidamente ainda porque há nuvens do lado nascente mas céu muito azul para o lado poente é isso que estamos a ver então nesta altura em direto da cidade de Esposente centro histórico de Esposente altura também para agora darmos um saltinho até Vila de Conde igualmente o céu assim com alguma nebulina mas a querer ficar azul igreja dos navegantes nas caixinas em Vila de Conde e o sol a brilhar timidamente sol a brilhar timidamente também na cidade da Póvoa de Varzim é isso que nós vamos também poder ver nesta imagem em que realmente há nebulina ali junto ao mar e o céu muito azul cá por cima mas do lado nascente então algumas algumas nuvens a fazer com que o céu esteja assim então muito tímido nesta nesta manhã entretanto António há outros factos ainda relativamente à história que eu gostava aqui de partilhar contigo nomeadamente em 1959 neste dia era tirada a primeira fotografia a cores então lá de cima do espaço e ficava-se a saber que o nosso planeta era muito azul e daí também passar a chamar-se também o planeta azul mas neste dia também em 1887 portanto no século passado há dois séculos atrás Sir Arthur Conan Doyle escritor britânico de romances policiais publicava exatamente o primeiro livro em que aparecia uma figura um detetive que hoje toda a gente conhece que é o Sherlock Holmes e que tinha no seu companheiro Watson como sempre o seu companheiro de investigação em todos os casos que Conan Doyle inventou para Sherlock Holmes aliás eu tive a oportunidade em Londres quando estive lá recentemente de visitar precisamente a casa museu do Sherlock Holmes e é fantástico entrar ali dentro a gente parece que entra realmente no século XIX em 1800 e qualquer coisa e é uma visita que eu aconselho vivamente a quem puder ir a Londres e visitar a casa do Sherlock Holmes que fica ali juntinho ao museu de Madame Tussaud dar lá uma saltada e ver precisamente este museu porque vale a pena entretanto António enquanto vamos esperando também a presença do João Cote que daqui a pouco está por aí a chegar já que estamos a falar também de Londres de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle ficamos com estas imagens em direto da capital britânica aqui não há sol mas também não há chuva portanto estamos com uma cidade também simpática hoje esta segunda-feira a amanhecer de uma forma também simpática em Londres com a temperatura agradável na casa na casa dos 16 17 graus nesta altura precisamente em em Londres e vimos ali aquelas pessoas atravessar ali aquela passadeira daquela forma porque precisamente aquela é a famosa passadeira dos Beatles e há muita gente que para ali a meio precisamente para tirar umas fotografiazinhas à moda dos Beatles tal como aconteceu na capa do seu álbum dos anos 60 aqui este portão que estão a ver aberto é precisamente o portão dos estúdios de Abbey Road aqui é Abbey Road e lá vão outra vez ali aqueles a atravessar e agora param para a fotografia não param voltam para trás e pronto mas é assim os turistas em Londres gostam exatamente destas coisas e desta paisagem londrina entretanto nós vamos ter oportunidade de estar já em estúdio e a seguir com o João Couto que já cá está connosco para e agora numa apresentação a três cá estamos os três na imagem cá estamos vamos estar já estamos os três na imagem e com o João Couto preparadíssimo então para nos trazer digamos que o rescaldo deste fim de semana desportivo com particular incidência naturalmente para o Varzim Varzim que depois de um fim de semana na passada semana glorioso com quase eliminar o Gil Vicente acabou por perder ontem num jogo ingolório em que sempre correu atrás de prejuízo em Santa Maria de Oliveira num jogo em que fomos impedidos de fazer qualquer reportagem e lamentamos e já agora dizer isso como diretor da Norte Litoral TV afirmou aqui que realmente a nossa equipa lamenta que haja gente no futebol que se enfim que se comporte desta maneira e que ponha em causa o direito à informação porque é isso que está em causa não era a transmissão do jogo não era a gravação do jogo era o direito à informação e a transmitir pelo menos algumas imagens um minuto e meio que fosse de reportagem e de imagens deste jogo e poder levar afinal de contas também imagens da Oliveirense e da população de Santa Maria de Oliveira a todo o mundo porque há muitos imigrantes que naturalmente contribuem para o clube e que lá põem dinheiro e depois na hora da verdade quando esses imigrantes querem ver algumas imagens que sejam desse jogo a direção do clube simplesmente ignora as diretivas até da Federação Portuguesa de Futebol lamentamos mas não podemos fazer mais nada e agora sim João vamos então lá saber esse rescaldo do fim de semana desportivo e muito bom dia João Cotto Bom dia olha não foi de facto muito bom esta deslocação do Barzinho mais uma vez a Famalicão mas esta esta Oliveirense esta Associação Desportiva de Oliveirense de vez em quando também prega os seus os seus sustos os seus resultados menos impróprios por exemplo já foi ganhar a Famalicão portanto num duelo entre vizinhos aliás ali no Conselho de Famalicão há uma luta enormíssima com vários clubes e onde por vezes acontecem a surpresa e ontem aconteceram duas surpresas que foi a derrota do Barzinho a segunda neste campeonato já tinha perdido de frente ao Felgueiras Felgueiras que é o próximo adversário do Barzinho em casa e portanto e ontem também de uma forma um tanto ao quanto inesperada mas a exibição do Barzinho também não merecia melhor foi uma exibição cinzenta este Barzinho dá uma ideia de que é de luas é de luas eu diria que é de picos de picos ou de picos conforme queiram interpretar as exibições deste Barzinho portanto quando nos parece aliás há uma coisa que dissemos aqui há uns tempos é que o Barzinho mas isto é verdade para quem vê futebol e aprecia futebol e tira um bocadinho de conclusões sobre futebol e não inventa muitas vezes lemos coisas inventadas nos jornais do Paulo e coisas que enfim nunca respondem a verdade o Barzinho joga bem contra equipas que jogam futebol que praticam futebol e vejam o caso do Estoril se analisarmos o jogo do Estoril facilmente concluímos que o Barzinho encontra uma equipa que pratica futebol que trata a bola como deve ser que esplaneia todo o seu futebol tem uma dinâmica de jogo tem uma ascensão meteórica nos vários setores que tem o terreno o Barzinho até joga bem te pratica te troca bem a bola sabem subir no terreno e por aí fora portanto não sobem de qualquer maneira contra equipas que fazem do jogo um jogo de vida ou de morte porque o Barzinho que já dissemos também é conotado como um dos grandes desta divisão uma espécie de Benfica ou do Porto ou do Sporting como queiram desta divisão há que fazer das tripas coração e derrotar este poderoso e assumido adversário assumido no sentido objetivo e portanto se ganharem é um parece que ganha é festa parece que ganha uma final no campeonato do mundo e por aí fora etc ora compete aqui compete ao Barzinho contrariar tudo isso e que foi o que não aconteceu ontem o Barzinho dormiu bastante no pedaço quando se pensava que o empate iria ser o resultado mais lógico acabou por perder de uma forma inglória perder por 3-2 a primeira vez que o Barzinho salve 3 golos neste campeonato o que é de facto muito com uma equipa que faz mais da garra e do querer e do poder todo o seu futebol porque de resto não é grande coisa esta associação de despedir ao livre-ense mas o que é facto é que lá vai e com 14 pontos naturalmente vai ter que lutar pela fase da descida ao contrário do Barzinho que há males que vêm por bem ou por outra a desgraça não foi assim tão grande porque entretanto beneficia da derrota do Bizela em Famalicão ou seja estão os dois lado a lado par a par com 23 pontos mas depois aparece aqui mais um clube que é o Felgueiras já tinha sido o Famalicão o Famalicão como sabe já foi líder mas aparece também o Felgueiras ou seja quando aqui há uns tempos dizíamos que haviam 3 equipas para 2 lugares agora há 4 equipas para 2 lugares o que torna as tarefas muito mais difíceis isto obriga a quê? obriga a que o Varzinho no próximo jogo em casa faça outra vez das tripas coração volte a ganhar com boa exibição que foi a coisa que não aconteceu ontem Entretanto João deixa-me fazer-te uma outra pergunta deixa-me só procurar-te aqui o quadro em que estamos os dois a conversar um com outro exatamente olha cá estamos o Varzinho vai precisar naturalmente de ganhar o próximo jogo de ganhar os próximos jogos de ter uma outra atitude também perante os ou pelo menos encontrar soluções para os tais para as tais equipas que jogam pouco futebol mas digamos que estas duas equipas que estão na frente serão realmente aquelas e estou a falar dos dois Vs Vizela e Varzinho serão as equipas que mais facilmente poderão chegar à segunda fase é isso? Varzinho e Vizela Varzinho e Vizela muito provavelmente mas tudo depende das próximas duas jornadas relativamente ao Varzinho e nós falamos do Varzinho porque é o Varzinho que acompanhamos quando nos deixam quando nos deixam é quando nos deixam que é uma outra é uma outra história que se calhar um dia irá ser dissecada quando o Varzinho eventualmente subiu divisão e chegar a um patamar mais alto nós temos que denunciar todo o que é este Campeonato Nacional de Senas esta divisão cinzenta para muitos dirigentes do nosso futebol dirigentes eles não são dirigentes eles se me permitem a expressão alguns deles se calhar não mandam em lado nenhum mas ao domingo enfim gosta de mandar lá no é sobressaiem no campo sobressaiem como os donos e patrões eu nunca mais me esqueço desta frase Rui e quando há uns anos atrás fazia serviço para o Jornal Record no no estádio das Andas e quando um dia em conversa porque ele conversava muito em conversa não com todos mas na altura conversava com alguns e dada a minha proximidade com o colega que ia também em serviço para as Andas e fui algumas vezes nunca mais me esqueço esta frase e diz bem do tipo de dirigentes que tem este campeonato nacional de séniores e dizia então Pinto da Costa de que há pessoas que só mandam lá ao domingo e eu lembrei-me dos padres mas não há também outras pessoas ligadas ao futebol que só mandam lá ao domingo ele não especificou nem tem que especificar quem é do futebol sabe muito bem quem é que manda ao domingo portanto por aqui está tudo dito relativamente é essas pessoas enfim que tiveram uma atitude menos digna para connosco a Norte Litoral TV relativamente à não transmissão do jogo em Oliveira de Santa Maria e deixa-me só dizer João que não foi só apenas a não transmissão foi a falta de autorização a proibição para que tirássemos qualquer imagem das equipas a entrar as equipas a sair fosse o que fosse para fazer uma reportagem fomos totalmente proibidos do direito à informação e isso é realmente do lamentar nem mesmo para a Vazir TV nem mesmo para a Vazir TV por incrível que pareça mas enfim mas deixa-me só dizer Rui deixa-me só concluir que os próximos dois jogos para o Varzim são decisivos quanto ao operamento recebe o Felgueiras vai a Vizela meus amigos aqui o Varzim vai decidir tu pode decidir muita coisa portanto perder é uma desgraça mas se ganhar o Varzim continua na luta porque acaba por afastar digamos que um Felgueiras que tem 20 pontos menos 3 que Varzim e Vizela e Vizela que se o Varzim de facto tiver a ousadia o querer o mérito o brilhantismo etc etc e se for acompanhada com aquela falange de apoio que foi a Barcelos para a taça em Vizela se o Varzim conseguir um resultado positivo e positivo é de facto ganhar não é empatar é ganhar aí sim temos Varzim para discutir a subida de divisão e aí temos um campo de relva e não aqueles sintéticos medonhos que com o Dó ontem nos apareceu entretanto João muito rapidamente apenas para passarmos também lá para cima para o António que está em Exposente uma referência muito muito rápida muito muito curta à derrota pesada e aquele final de jogo penoso do Lugado que não teve praticamente descanso desde que chegou na madrugada de sexta-feira e jogou logo no domingo ao contrário dos clubes grandes que geralmente quando jogam a meio da semana depois só jogam precisamente na segunda-feira por exemplo Olha eu permito-me dizer duas coisas primeira eu vi o jogo todo vi de facto vi o jogo todo e vi aquele final do Rio Apenoso mas também quem já perdia por 2 a 0 aquilo era mais golo menos golo mas o que é facto é que deixa a moça na equipa 5 a 0 um resultado pesado não reflete o que se passou e portanto o Porto mereceu ganhar naturalmente mas não por aqueles novos em segundo lugar é que há que ter muito cuidado na minha opinião muito cuidado na marcação das datas para estes jogos quem jogou uma quinta-feira para uma Liga Europa naturalmente tem sido e longe e longe exatamente para quem chegou e perdeu a noite digamos que na viagem desde a Biela à Rússia que eu não sei para que lado fica sei pelo mapa que é de facto muito longe é uma viagem desgastante muitas horas muitas horas são muitas horas nas nuvens muitas horas nas nuvens devia haver o cuidado ao marcar esta jornada para o Rio Apeno o mais tarde possível ou seja jogar hoje que é segunda-feira como sabes tal como acontece com o Estoril que jogou hoje exatamente o Estoril também jogou quinta-feira marcavam os dois jogos para hoje segunda-feira um mais cedo que outro naturalmente por causa da televisão mas não houve este cuidado ou não houve acordo também entre os dois clubes para jogarem à segunda-feira mas eu penso que devia haver por parte da Liga este cuidado sempre que uma equipa está na Europa tem que ter um cuidado máximo no sentido de quanto mais está de jogar quanto mais tempo tiver de recuperação melhor porque repara o Porto jogou na terça e jogou no domingo o Rio Apeno jogou na quinta e jogou no domingo aqui estão as diferenças independentemente do mérito que teve a vitória do Porto e também o bom desempenho digamos que do Rio Apeno não esteve assim tão mal como o resultado parece Ora aí está e pronto a altura também para agora olharmos agora para o António ali em cima exatamente em exposente também com uma visão desportiva e já agora não sei se queres comentar esta história dos clubes proibirem exatamente a captação de imagens contra exatamente aquelas que são as diretivas da própria Federação Portuguesa do Futebol que diz que os clubes devem abrir as portas aos jornalistas para que cedam imagens para se fazerem os tais 90 segundos ou seja minuto e meio de resumo de cada jogo é isto que diz a diretiva da Federação Portuguesa de Futebol e alguém do Santa Maria de Oliveira da Oliveirense nos disse a Federação é de milhões o nosso clube é de testões quem manda aqui somos nós e pronto contra estas pessoas o que é que a gente pode fazer ficar apenas indignado foi isso que nós fizemos António António estou a te ouvir muito baixo não sei se desligaste o microfone ou não o que é que eu ia dizer que realmente o João já disse tudo em relação àquela frase segundo ele dita por Pinto da Costa que as pessoas só mandam um domingo e quando um presidente de um clube dá uma resposta como te deu a ti em relação a dizer que quem manda na casa dele é ele na casa dele que não é dele é uma casa que no fundo ele pensa que é dele e é capaz de se encaixar bem isso que o João disse nessa pessoa dizer que a federação a federação nós já sabemos o que a casa gasta e isso é tudo no papel porque a federação está-se a rir para as pressas para essa expressão do que é que acontece nestes clubes mais pequenos e se eles se dão bem ou mal agora ele mandar ele manda mas não manda sozinho porque se o Marzinho lá não fosse ele ficava a jogar sozinho ele lá e os amigos dele mas o respeito cada vez é o que mais nós notamos só se lembram da comunicação social quando precisam quando precisam de dar conhecimento quando precisam de se mostrar aí eles conhecem a comunicação social e andam com paninhos quentes tirando isso realmente é triste mas são os dirigentes que temos e principalmente nestas divisões mais pequenas agora tu imagina o que é baixo ainda do do nacional nos casos nos regionais que ainda é muito pior por um lado nós temos que dar o mérito a quem anda à frente desses clubes pelas dificuldades que que eventualmente todos passam mas se esquecem por vezes que para terem e angariarem mais fundos têm que mostrar também aquilo que fazem durante a semana para se apresentar ao domingo isso só os beneficia mas ainda há muita boa gente que pensa que o transmissão de um jogo de futebol como eu já ouvi e como infelizmente ainda há dirigentes que pensam assim que o ser transmitido pela televisão um jogo de futebol tira tira espectadores ao estádio é realmente uma ideia do século passado não é deste século porque desde que se veja bom futebol e desde que as pessoas gostem dos clubes as pessoas deslocam aos estádios e não é a televisão que vai tirar eu penso e a experiência diz-me isso que leva mais gente ao estádio porque anima aqueles que por vezes estando mais um pouco sem chama em relação ao seu clube vendo imagens começam a ver que realmente a equipa está a jogar bem e então vão até o estádio mas só temos que associarmos à vossa lamentação porque realmente é triste e que pelo menos já haja só esse rei de Santa Maria de Oliveira que fique lá na terra dele e no reinado dele porque não prestigiou o futebol não prestigiou o dirigismo e esqueceu-se daqueles que eventualmente ainda hoje é capaz de andar a bater à porta a perguntar se não tem nada para dar para o clube mas quando toca a mostrar que são os imigrantes esquecem-se de tudo mas isso dava-nos muito para falar só realmente lamentar e volto a dizer há uns que querem transmitir mas não podem há outros que podem mas não querem exatamente é uma pena que realmente os imigrantes daquela zona e vamos passar a analisar muito rapidamente em relação àquilo que se passou este fim de semana aqui no regional da Associação Futebol de Braga onde tivemos no Pró-Nacional o Marinhas venceu o Amares por uma bola a zero o Marinhas que passou ou saiu da linha da água de descida portanto está em 14º lugar com 16 pontos portanto parabéns ao Marinhas e parabéns ao seu técnico ao Jofaria e toda a equipa por este excelente resultado conseguido ontem no Complexo Desportivo das Marinhas na divisão de honra tivemos a 11ª jornada o Esposende foi realmente buscar 3 pontos ao Alvélos portanto venceu por 2 bolas a zero o Esposende neste momento está em 4º lugar com 19 pontos o primeiro é realmente o Forjans o Forjans também uma equipa aqui do Conselho do Esposende que foi vencer o São Veríssimo por 2 bolas a zero e está neste momento em 1º lugar com 27 pontos com a companhia do Prado que tem os mesmos pontos portanto o Forjans a fazer uma excelente carreira e também os parabéns para a equipa do Forjans o Vilachá foi a Prado perder por 1 bola a zero está na 5ª posição com 17 pontos em relação a este jogo o Prado venceu já no período de compensação e segundo aquilo que nos foi dito por o técnico do Vilachá o golo segundo palavras dele de Carlos Viana o golo nem existiu ou pelo menos segundo aquilo que eu dependi nem chegou a entrar a bola dentro da baliza mas o árbitro a assinalar a marca do centro do terreno e portanto validando esse golo foi pena porque o Vilachá conseguiria assim um bom resultado um empate num dos que vai no primeiro lugar da classificação mas não o conseguindo e por isso não é só nos nacionais e na primeira liga que acontece então nos regionais era muito bom ser transmitido os jogos todos porque aí as pessoas se aperceberiam das dificuldades que os clubes passam por vezes com as equipas de negro no meio disto tudo há sempre algumas ou muitas exceções ainda felizmente que usar vamos terminar com o 27º campeonato veterano do Alto Minho a 9ª jornada o Antas foi perder a Corrilhar por uma bola a zero também os parabéns para todos estes atletas que depois de arrumarem as botas no campo profissional ou no campo ainda dos jogos oficiais agora com este campeonato de veteranos vão mostrando também toda a sua qualidade que demonstraram ao longo dos anos pelos campos de futebol e aquilo que podemos dar de destaque aqui desde Esposenda no que diz respeito ao desporto Ora está muito obrigado António numa semana então em que abrimos a nova manhã ao mês do Natal na Polva de Varzim já se inauguraram as iluminações de Natal com pompa e circunstância a reportagem para ver no Jornal Litoral de hoje não sei por exposente se já temos também iluminações de Natal iluminadas António sim as iluminações foram inauguradas na passada de sexta-feira uma iluminação simples mas marcante para a data que estamos a introdução aqui é simples quanto basta até é muito sublinhado este simples porque realmente iluminações de Natal perdoem-me a minha opinião temos muito pouco bom mas de qualquer forma tivemos um grande espetáculo isso sim e agora é a altura antes das despedidas também de lembrarmos quem hoje faz anos e se calhar vou começar desta vez começo eu até para ser diferente António dando-nos parabéns a gente que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV e então muitos parabéns a Carolina Gonçalves o Rui Ramalho o Paulo Fernandes a Conceição Costa o Amadeu Mota e também José Manuel Almeida do Clube Caçadores da Estela grande abraço a José Manuel Almeida que hoje também está parabéns votos então para todos que esta data se repita por muitos muitos e longos anos os nossos espectadores ligados ao Facebook da Norte Litoral TV vamos agora para o Esposento António e em Esposento estão de parabéns a Carina Freixo a Lisete Sofia a Cláudia Santos o Alfredo Viana e a Paula Cardoso para todos eles também um excelente dia de aniversário que se repita por muitos e longos anos são os votos de toda a equipa da Nova Manhã e estamos a chegar ao final e como tal vamos dar desde já as despedidas agradecendo a todos aqueles que nos acompanham de segunda a sexta-feira nas Novas Manhãs e já sabe contamos sempre consigo mês de dezembro está realmente o cheirinho a Natal cada vez mais perto e por isso mesmo desejamos-lhe uma excelente semana e já sabe consigo amanhã às dez contamos é verdade já agora a dizer que temos aqui o nosso Pai Natal estão a ver aqui ao cantinho da imagem já a fazer-nos companhia durante todo este mês mas nós parabéns ao Costinha jogador de futebol fez fez grande sucesso na nossa seleção principalmente no Euro 2004 o Costinha faz hoje 40 anos então muitos parabéns para o Costinha já que estávamos há pouco a falar do desporto ficam também as nossas pedidas agora com o João Coto uma boa semana mas sobretudo um mês de de paz de muito amor porque o Natal é quando o homem quiser ora está e porque nós queremos que seja durante todo este mês acompanhe-nos porque assim vai ver que o seu Natal também é muito mais saboroso na nossa companhia grande abraço tudo bom para si até amanhã até amanhã Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.